Vamos dormir, vamos. Vamos, galera. Vamos dormir aqui. Vale, boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Ah. Olha, ele tá... Tá de noite ainda, gente? Nada, dá pra vocês dormirem, por favor? Eu tô com sono. Vem dormir. Vamos dormir. Boa noite. Boa noite. Moço. Onde é que a Bahia foi? Irmão. Cara, dorme. Pô, cara, eu tô cansado. Se eu ver você levantando de novo, eu vou te bater. Boa noite, Matheus. Boa noite. É isso aí. Bom dia. E ela... O que é isso? Matheus, 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 Matheus. Vem aqui. Matheus, cuidado. Deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler. Você não conhece de nada. Calma, calma. Deixa que eu ler isso. É um livro. Vem aqui, deixa eu ver o que tá escrito. Gente, eu tô com fome. Tem comida aqui, toma. Tá tudo no baú. Eu vou olhar em volta e ver se tem algum bicho. Deixa eu ver o que tá escrito nesse livro. Cuidado. O mal está pro... O que que tá escrito? Matheus, olha o que que tá escrito nesse livro. Deixa eu ver. É ideia de Gabrielzinho, só pode ser. Sai dele, Gabriel, sai, sai, sai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, Matheus, pega. Peguei não. Dá pra ele, Gabriel. Não tá comigo. Taca o tico, sim. Ah, tá. Dá pra ele. Peraí, eu quero ler. Ai, canhamba. Dá pra ele, cara, rápido. Dá logo o livro. Dá o livro pra ele, Gabriel. Você não sabe ler. Não sei ler. Deixa eu ver. Cara, tá escrito o mal está próximo. Cara, e olha essas quatro tochas aqui, cara. Alguém veio aqui fazer isso. Ah. Alguém de verdade morreu nesse lugar. Sei lá, cara. Tem um bicho verde ali, cara. Vamos lá, junto matar. Não, não. Deixa ele pra lá. Vamos tentar. Eu vou ver o que que tem dentro dessa caverna aqui. Calma. Já volto, irmãos. Cadê o Gabriel? Sei lá. Eu não tô perto dele, não. Fica de olho nele, irmão. Eu acho melhor a gente explorar essa caverna. Traz tocha, traz tocha, traz tocha. Ai, tem um bicho verde aqui. Sobe. O que que ele faz? Sobe. Não, deixa eu ver o que que ele faz. Caramba. O que que ele faz? Mano, ele explode. Sobe pra cá, rápido. Ele, ele... Já viu aqueles filmes de guerra? Já. Já viu aqueles carinhas suicidas, homem-bomba? Já. Esse, esse, esse bicho aí com o carinha daquele. Ih, caramba. Ele explode, mano. Matheus, pega a tocha pra mim, por favor. Não tô conseguindo subir. Eu não posso descer pra enquanto. O Gabriel sumiu. Ah, de novo, cara. Não, tô de saco cheio já, cara. A gente tem que tentar achar ele. Gabriel. Cadê você? Gabriel. Ah, mano, na moral, cara. Eu tô começando a ficar com raiva dele, Matheus. Também tô. Ué, chatíssimo. Se algum dia a gente voltar pra um real, pode ganhar um dia que eu vou falar pra nossa mãe o que que ele tá fazendo. Ah, mas eu vou fazer. Meu pai meteu muita porrada nele. Eu vou. Eu acho que eu vi ele ali. Onde? Não. Acho que foi o ovelha comendo o mato. Gabriel. Aparece. Gabriel. Cadê o C? Gabriel. Eu tô com fome. Tem comida no baú? Aonde você estava? Atrás. Atrás. Aquele pequenininho. Corre. Aquele pequenininho. Não deixa ele te morder. Não deixa ele te morder. Não deixa. Não deixa. Matei. Cara. Gabriel, aonde você estava? Pescando. Pescando com a mão? É. Não. Uma vara pescada aqui. Você tinha teio o tempo todo, não diz que ele. O moço de olho branco que me deu. Que moço de olho branco, cara? Eu não sei o nome dele. É Ironil. E olha ali. Zumbi. Aonde? Ali na caverna. Pegando fogo. Cadê ele? É porque tá de dia. Cadê ele? Ué, mas eles pegam fogo aqui. Aqui, ele aqui. Matei. Aí ele me mordeu. Não. Não deixa ele morder vocês, cara. Última vez que ele mordeu, você viu o que aconteceu. Eu tô com fome. Mateus, vai atrás de comida, Mateus. Preciso de comida. Mas é que só tem ovelha. Eu vou comer essa carne aqui que ele me deu, tá? Não. Não come. Não come. Tudo que vem de zumbi não é bom. Não come. Olha ali. Ela tomou chá de bambu. Olha aqui, aranha. Olha, aranhazinha. Ela não tá me atacando, não. Ele tá assim. Matheus, cara, o Gabriel vai morrer, cara. Matheus, fica de olho no Gabriel. Ai, eu amo, hein? Eu tô bem mordo. Sobe e rir. Tem um morcego aqui, mano. Eu vou pra dentro de casa. Então vai e não sai de lá. Não sai. Se eu vier pra você sair, tu vai tomar uns porros. Eu vou ligar pra nossa mãe. Ligar pra nossa mãe. Se aqui tiver esse telefone. Até parece que nesse mundo tem telefone. Gente, olha aqui. Volta. Olha o que que tu fez. O que que tu fez? Um arco. Arco e flecha? É. E eu tenho flecha. Como que tu sabe fazer isso? Como que você fez isso? O Johnny tem o fortão. Entrega o arco pra ele e a chave. Não, não, não. Deixa o Matheus pro arco. Gabriel, dá o arco pro seu irmão. Não, eu tô melhor no arco. Não, Gabriel. Matheus, pode deixar o arco pro Gabriel, então? Pode. Eu deixo pro ele. Eu prefiro a faca mesmo. Eu sou melhor na faca. Não gasta as flechas, não. Pode precisar. Olha, liga ali. Matheus, Matheus, eu tô muito aqui. Eu tô muito debaixo da terra, que eu tô muito longe. Só que eu tô achando muito minério, cara. Tipo, que minério, sei lá. Meu Deus. Olha isso daqui. Você viu, Gabriel? Não. Vem aqui. Do nada, uma ovelha e uma galinha aparecendo na minha frente. Do nada. Mata elas. Do nada? Como assim do nada? Eu tô achando que esse lugar é amaldiçoado. Ah, vai falar que tu acredita em assombração. Não. Mas é melhor se prevenir. Cara, eu não acredito em assombração. Esse cara que o Gabriel tá falando, ou do branco, cara, é a ideia de Gabriel. Ele tá zoando com a gente. Você sabe como ele é. Ele é todo malucão. Mas pode ser real. Você sabe que tudo acontece nesse lugar. Teve aqueles monstros que a gente nem sabia o que que era. A gente nem sabia o que que ele trouxe. Ele parece uma piroca verde, igual o Gabriel disse. Piroca? Piroca de pinto? É. Daquele tamanho? Sim. O cara é o quê? Eu acho que nenhum kit de minha cara é desse tamanho. Galera, eu tô subindo. Mateus. Sobe logo. Vem aqui que eu quero fazer. Tá ficando de noite. Sobe. Tá ficando de noite? Tá. E você volta pra cá também, Gabriel. Tô chegando. Mateus, preciso conversar com você acima. Ei. Volta. Anda. Pé a casa. Mateus. Mateus. Vem aqui rapidinho. Vem aqui. Pé a casa. Eu tô desde casa, cara. Vem aqui. Vem aqui, Mateus. Vem aqui. Quando o Gabriel dormir, quando o Gabriel dormir, deixa ele dormir e vem aqui pra fora que eu quero conversar com você. Ouviu? Ouviu. Vamos. Vamos lá. Deixa ele deitar. Gabriel, vai descansar um pouco. Você tá muito cansado. Descansa um pouco aí. Tem um pouco mais de comida aí? Eu tenho só uma. Bota ela pra ferver lá. Assar, sei lá. Vem aqui, Mateus. Rapidinho. Vem aqui, Mateus. Rápido. Vem aqui. Mateus, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, mano. Vem aqui, rapidinho. Você acha que esse daqui... Matheus. Matheus. Você acha que aquilo tudo que o Gabriel tá falando... Isso é verdade? Isso é verdade? Tem que ser. Isso só pode ser verdade. Cara, esse cara de olho branco, cara. Esse mundo é esquisito. Mas como assim, tá? Foi mal, foi mal. Ah, ele levantou, ele levantou. Vamos ver o que ele aprontou. Vamos ver. Vamos ver. Eu ouvi barulho de estouro. Também. Parece uma explosão. Né? O único bizco que eu conheço que explode é aquele. Meu Deus, olha aqui. Caramba. Gabriel. O que foi que tu fez? Isso foi ideia sua. Vem aqui, que aí vai ter um papo sair com você. Comigo? É. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui onde eu tô. Vem aqui, vem aqui. Aqui é um lugar bom. Vem aqui, fala. Esse... Esse história foi obra desse cara de olho branco. Cara, mas quem é esse cara de olho branco? Ele vem aqui, fala com o Gabriel e do nada some? Como assim? Cara, eu acho que é uma aluquice do Gabriel, sinceramente. Cara, eu acho que eu tô lembrando de quem é esse cara. Numa história, eu ouvi falando que uma vez um menino chamado... É... Acho que foi Steve. Você não tá apresentando de mim, né? Cara, vai deitar. Volta. Não tá falando nada sobre você. Então. Então, fala. Aí, eu fiquei sabendo que eu tava brincando com o irmão dele. Eu acho que ele morreu afogado. Morreu afogado? É, na piscina dele mesmo. Então, você tá querendo me dizer que tem... E você sabe que quem morre afogado, acaba ficando de olho branco, né? Não, sim, mas na nossa vida, né? Cara, mas... Tu tá me falando, então, que tem assombração aqui nesse mundo? Sim. Tá, cara, mas... Sei lá. Isso pode ser verdade. Vou aumentar pra dentro porque tá escurecendo. Vai. Eu acho que esse bagulho tá muito estranho. Mas não conta nada com o Gabriel, não, tá ligado? Já é. Entra aí, vamos deitar. Gabriel, se prepara pra dormir. Vem, vamos dormir. Todos. Amanhã... Família, eu vou comer uma carne aqui. Amanhã a gente vai decidir o que fazer. Vem, Matheus, dormir. Deixa a porta aberta, cara. Espeça o banheiro. Vem. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.